Boa noite, né? Galera, bom dia, ó. Vou apresentar pra vocês hoje. Aqui, galera, ó. Pescada amarela, um excelente peixe, ó. Pra pintar, ensopar, assar. Costa bonita, peixe branquinho, carne branquinha. Só um mocinho no meio. Esse aqui, esses chefes aí de cozinha aí, pega esse peixe aqui e faz uma maravilha. E as pessoas que sabem cozinhar também, né? Aí, vou mostrar pra vocês aqui. O pai cortar, nosso amigo que comprou esse peixinho aqui, quer fazer umas forças dele, entendeu? Mas antes de eu começar, meu pai, deixa eu pedir você aí, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Poxa, deixa um like, compartilha o vídeo. Poxa, deixa um alô pra gente aí, deixa um comentário. Valeu, galera? Ajuda a gente aí, que a gente é pequenininha ainda. A gente chegou a 1.000 inscritos, graças a vocês. Muito obrigado. Mas ajuda a gente a crescer aí. Mas tá um pequenininho, pô. Ajuda a gente aí, pô. Pô, essa faca aqui tá muito ruim, Filipe. Muito ruim, meu parceiro. Acho que é o cloro, parceiro. Pô, muito, muito, assim, corta nem no elo. Vê, vê se fica melhor assim. Cadê aqui? Pico. Vê aí? Aham, tá com mais luz. Aqui. Por enquanto que o trabalho tá pausado, a princesa cupcake. Micael, mamãe te ama, Micael. Manda um beijo pro Micael. E eu quero... Manda um beijo pra cá. Manda um beijo pro Micael. Eu já mudei. É pro pai do Micael também, não? Beijo, meu amor, lindo. Isso. Ela só é legal, não. Ela só é legal, não. Ela, ele enfexou ela. Galera, como a escama dele é muito fina, eu não vou ficar aqui viscerando ela, não, entendeu? Eu vou raspar assim, com todo carinho. Tirar tudo direitinho aqui, ó. Tá cheirinho, meu amigo. Valeu, obrigado, meu querido. Vai, vai entrar no YouTube agora, hein? Isso, ó. Diário de um peixeiro, meu amigo. É o nosso canal aqui da loja. É só tu ver o rostinho bonito da pessoa... É, meu irmão. Que isso, Tassijo? Tassijo, que isso? Vai raspar bem direitinho? Deu? Pra tirar o escama direitinho. Ó. Tá vendo? Aqui é uma pescada amarela de respeito, tá, gente? Ó o peixe. Ó. Ia! Que que você tem a dizer desses limpador que eles têm nojinho de pegar aqui na guerrinha, hein? Aí você pega com a faquinha. Que porra, meu irmão. É... Censurado, não pode... Pô, tá me levando a cara, rapaz. Ó. Ó. É peixeiro raiz, ó. Peixeiro... É peixeiro raiz, meu senhor, ó. Peixe bem limpinho, ó. Gosta de sentir a natureza. Ó. Vou pôr esse chicletinho dele aqui. Essa daí tá frisquinha, né, filho? Pô, aí. Peixe, cara. Ó o peixe. Galera, deixa aí no comentário aí como vocês gostam de fazer peixe assim de carne branca. Muita carne, muito sabor. Ajuda a gente no comentário aí. Esse peixe é assim, né, gente? Bem limpinho. A gente vai deixar o peixinho bem limpinho. A gente chegar em casa, não ter trabalho nenhum. Isso aí. Pode jogar o tempero mesmo, hein? Ó o peixe, galera. Aí. Agora nós vamos fazer umas coxinhas aqui, bonita. Vem pra esse lado de cá, filho, por favor. Quim! Agora? É a hora da mágica. Agora é onde a mágica acontece, galera, ó. Duro mesmo. Se não quebrar a faca, tá? Porque a carga é dura. Quem conhece esse peixe, sabe do que eu tô falando. Carna do peixe, gente? Olha a carne do peixe, gente. Olha a carne do peixe, gente. Aqui nós separamos isso aqui, galera. Aqui é o pirão. Ó. Aqui é o pirão. Com o combo pirão. Vamos lá, filho. Ele vai terminar de separar aqui. Vou mostrar direitinho a carne pra você. Aí, ó. Olha quantos posso dar esse peixe, galera. O que é, parceiro? Galera, aqui é pra fazer aquele pirão. Olha o que é do cara. Aqui é o pirãozinho. Fazemos assim, meu amigo, ó. Fazemos assim. A parte que vai pro pirão. Ó. Olha quantas postas dela, galera. Nós trabalhamos muito com esse peixe aqui de qualidade, entendeu? Muito. Isso aqui, ainda vou fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui pra vocês, ó. Vou tirar essa espinha aqui. Pra ficar só a cara. Só a carne. Isso aqui é livre, hein? Isso aqui é livre, hein? Ó. As duas postas, pode fazer assim, ó. Tirar a espinha todinha. Aí. Ó a carne do peixe, galera. Ó a carne do peixe aqui, ó. Aí. Tirei a espinha? Aí. Galera, muito obrigado. Assiste o vídeo até o final aí. Dá uma moral aí. Deixa o comentário. Meta desse vídeo aí. 50 likes, pô. Ajuda a gente com 50 likes aí. O YouTube entender que vocês gostam do conteúdo. Valeu. Tirei. Tirei. Tirei.